Música Hey ho galera, Pig falando bem vindos a mais um vídeo aqui galera E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um segundo review né, a parte 2 Do review do mod Pocket Creators Sim galera, porque ontem eu postei um review desse mod né Tipo só o download dele e tudo mais Um review super rápido, tipo 2 minutinhos Então não deu pra mostrar nada basicamente do mod, tipo nada Eu mostrei basicamente os itens que eles são adicionados Tipo os itens, não os mobs Porque tem muito mob, olha isso tudo de mob que tem pra mostrar, certo? No review de ontem eu mostrei esses aquários, essas outras coisas aqui Então se você não viu, o link tá aí na descrição pra vocês estarem vendo esse vídeo, beleza? Então pra gente começar, vamos mostrar aqui pra vocês o chimpanzé Cara, super legal a textura dele, eu quero botar um gigante Não tem um gigante assim, entendeu? Isso aqui são os filhotinhos Vocês veem que eles ficam até pertinho da mamãe, que coisa fofa né mano Olha que coisa legal Olha isso mano, olha isso Caraca, que fera, nem sabia dessa Nossa, ele tá alimentando os filhinhos, tá ligado? Nossa, ele tá alimentando os filhinhos Olha isso, que top mano, ele tá alimentando Mano, que fera Eu quero também ver se isso funciona com um gorila também Um gorila é tipo um chimpanzé grande né mano Eu quero spawnar um monte aqui Acho que ele nem tem filhote Cadê ele? Alimenta o filhote também não? Tadinho, ficaram isolados aqui Olha isso, vamos ver, ele alimenta o filhote também Não alimenta não, não faz nada não Pô, que feio, você não quer alimentar seu filhote Mas que fera, o chimpanzé ele alimenta o filhinho Né, vamos spawnar tua minha girafa né Certo aqui, tem uma girafa pequena Quero ver uma grande logo Cara, a girafa grande é muito alta Tipo né, um godzilla mas Caraca, olha quanto filhote e nenhuma mamãe Aqui ó, tamanho da girafa grande véi Olha isso Ela é muito gigante Nossa, olha o lag que tá dando né mano Olha isso, mas enfim Partiu pro elefante Nossa, olha o tamanho do elefante doido Olha isso, é muito realista a textura dele cara Meu Deus Cara, que fera Vamos agora pro camelo né Deixa eu ver o camelo Camelo, camelo Quem veio um filhote, por favor Filhote, filhote Por que que não veio um filhote? Acho que o camelo não tem a versão filhote dele né Não tem Nossa, tá até lagando o minecraft Mas é legal a textura dele É, curti bastante, curti Deixa eu vir aqui no deer mano Deer é o veado aqui Ó, que legal Deixa eu ver Nossa, eles vão pulando Que doideira mano Oxi Olha isso, que doideira Eles vêm pulando aqui Eu hein Deixa eles né Fazer o que Deixa eu vir aqui logo aqui no gote Será que que é gote? Nossa, olha isso O gote eu acho que é Cabrito, bezerro É Sei lá que bicho é esse Mas é legalzinho mano Muito bem a textura dele Eu spawno uma alpaca Alpaca Nossa, alpaca é muito legal Tem até um mod no pc Que você vira uma alpaca Nossa, é parecido com uma vaca Eles comem comida também Nossa Que fera mano Deixa eu vir aqui pegar já os outros bichos Depois da alpaca Vem Nossa, o pinguim Nossa, o pinguim Vamos ver aqui os bichos Crocodilo Bizão Seal Será que que é isso? Snow seal E bear Vamos lá Vamos começar pelo pinguim Pinguim Nossa, o pinguim não é tão realista não né mano O pinguim poderia ser melhor a textura Mas também é legalzinho né E lembrando mano Que eles spawnam normalmente no mundo Então tipo O pinguim vai spawnar no bioma de neve Entendeu? Esses bichos ali Devem spawnar no bioma da savana Então entendeu? Eles spawnam normalmente no mundo Agora um pato mano O pato acho que spawna no pântano Nossa, olha que legal a textura do pato Esse aqui ficou bonito Não, esse ficou fera Esse merece mesmo o like mano Esse aqui é o Roadrunner O papaleguas Nossa mano, olha o papaleguas Cadê o papaleguas correndo? Olha isso véi Papaleguas correndo Que isso, que fera mano Papaleguas na vida real Parecido com esse daqui Deixa eu botar um crocodilo logo também Pra gente já ver como é que Nossa, eu montei em cima do crocodilo Sai, sai, sai Pula, pula Eu não consigo sair Ele tá me travando Que doideira mano Sai de cima de mim Oxi Deixa eu sair do mundo Calma Peraí, bugou mano Doideira Beleza mano Acabou a memória aqui Então aqui o arquivo acabou Corrompendo aqui Mas caso vocês queiram Uma parte 3 desse mod Não esquece de deixar o like aí Beleza mano Lembrando que o vídeo do Da primeira parte Do review do mod Também do download Tá tudo aí na descrição Beleza mano É isso daí Falou E é nóis mano E é nóis mano Uouuuu E é nóis mano E é nóis mano E é nóis mano